Trapa, misau pular, pra namorão por aí ielas pular, pra namorão por aí aggressive, unha como é isso que dá ué, ué, ué Trapa, pra namorão por aí ielas pular, pra namorão por aí ielas pular, pra namorão por aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.